Seja muito bem-vindo ao canal Adestramento Descomplicado, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Se você é novo no canal, já aproveita e se inscreve. Eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos, mas não esqueça de deixar o like aqui porque isso fortalece o nosso canal e eu vou trazendo conteúdos sempre ótimos, coisas assim que nenhum outro canal vai trazer. E nesse vídeo aqui eu vou falar exclusivamente sobre filhote. Quais os quatro comandos obrigatórios que você precisa ensinar o seu filhote desde pequeno? É importantíssimo você ver isso, assista até o final do vídeo, entenda a essência do que eu vou falar e coloque em prática. Então vamos lá? Roda a vinheta! Se o filhote chegou aí na sua casa ou você está planejando ter um filhote, quanto mais se planejar, é melhor, porque aí quando o filhote já chega, você já está preparado. Mas se você falar pra mim, Gustavo, não, já está aqui, eu já não sei mais o que fazer, eu estou assistindo os seus vídeos para tentar ajuda, você está no lugar certo. Quero que você assista até o final desse vídeo, eu vou falar pra você os quatro comandos básicos e obrigatórios que o seu filhote precisa aprender. Bom, vamos lá. Quando o seu filhote chega em casa, ele precisa aprender a primeira coisa a fazer a troca. Então ele precisa entender que ele fazendo um determinado comportamento, ele vai ganhar algo em troca. Nem que se for a sua atenção, que é normalmente o que a gente dá. Esquece um pouco o petisco. Normalmente quando o filhote vem e pula na gente, ele pequenininho lá, ele pesando lá, seu 1, 2, 3 quilos, a gente acha bonitinho e fala, ai, que docinho de filhote e tal. Mas a gente esquece que às vezes esse filhote vai chegar a 20, 30, 40 quilos. E aí, se ele entendeu que ele pulando em você, ele vai ser reforçado, ele vai ter a sua atenção, imagina quando ele tiver 40, 50 quilos ou 30 quilos ou 20 quilos, ele vai te machucar. E aí que vem os problemas, as pessoas falam, Gustavo, por favor, meu cachorro não para de pular, como que eu faço isso? E aí eu volto e pergunto, desde quando ele pular? Desde sempre. Então ele aprendeu desde pequeno a pular. Então, como agora eu já falei que o cachorro entende com esse condicionamento, ou seja, quando ele faz um tipo de comportamento, você reforça aquilo e aquilo fica, vamos tentar ensinar uns comandos para ele, não para ele ficar um robô, mas sim para ele poder conviver melhor com você e com seus familiares. Bom, então primeira coisa, como que eu ensino o filhote? Eu ensino que toda vez que ele chegar perto de mim, se ele sentar, ele vai ter a minha atenção. Então, o primeiro comando, o comando de senta. Então, primeira coisa, o cachorro vem, senta, ele ganha a minha atenção, ele ganha o petisco. Como que eu faço isso? Pego um petisquinho, levanto, ele vai tentar pegar o petisco, perde o centro de equilíbrio, põe um bumbum no chão, eu dou o petisco para ele, ok? Já ensinei o comando senta. Então, na mente do cão, o cão vai pensar o quê? Toda vez que eu chego perto, eu sento, o meu dono me dá carinho, o meu dono me dá petisco. Então, o que ele vai fazer? Ao invés dele pular, ele vai vir e vai sentar perto de você. Isso é muito bom. Evita com que as visitas cheguem na sua casa. Os idosos que têm pele mais fina, chegue o cachorro, pula, porque ele foi condicionado desde pequeno a isso, e aí machuca a pessoa. Segundo comando obrigatório. O que que é? É o comando deita. O filhote precisa entender que se na hora que você abaixa o petisco, se ele encostar os cotovelos no chão, ele ganha. Então, isso fica mais fácil. Por quê? Não é para fazer circo. Ah, mas eu não quero meu cachorro fazendo gracinha. Não é gracinha. Isso se chama comandos de obediência. Quando você tem uma obediência, você tem um indivíduo controlado. Não é isso? Quando a gente não tem obediência a alguma coisa, vira bagunça. Então, eu abaixo o petisco, depois que ele sentar, ele vai abaixar para pegar o petisco e você vai dar para ele. Ele vai entender que abaixando, encostando o cotovelo no chão, ele ganha. Então, o segundo comando obrigatório para todo filhote é o comando deita. Vamos lá no terceiro comando? É o mais difícil para os filhotes, porque os filhotes são imperativos. Os filhotes gostam de andar, de migrar, de cheirar, de procurar. Imagina a gente mandar ficar parado. É igual uma criança. Fica parado. Não quer. Mas a gente tem que mostrar para ele que se ele ficar parado, é melhor que ele vai ganhar. Então, o que a gente faz? Quando você já ensinou o seu comando senta e o comando deita, você aos poucos começa a ir demorando dar o petisco para ele e você vai colocando o comando. Fica. Dá o petisco. Fica. Dá o petisco. Ameace para trás. Volta. Fica. Dá o petisco. Ele vai entender que aquela palavra fica, se ele ficar parado, ele vai ganhar o petisco. Então, o terceiro comando é o fica. Certo? Bom, vamos lá para o quarto e último comando. Não tão menos importante, mas é importante também. Que é o comando aqui. É o comando vem. Esse comando é muito importante você condicionar sempre o comando junto com o nome do cachorro. Então, desde pequenininho, vamos supor que o cachorro chame Bobby. Então, começa Bobby aqui ou Bobby vem. Aí, ele vai entender que toda vez que ele vem, ele ganha um petisquinho, ele ganha um carinho. Ele já começa a condicionar. Ah, quando fala aquele Bobby, é uma coisa boa e eu vou até meu dono. Então, você já condicionou o comando. Olha os quatro comandos rápidos. Ele sentar, evita pulos, desde pequenininho. Se ele já é um pouquinho maiorzinho, um filhotinho de uns quatro, cinco meses, comece a praticar isso. Quando ele pular, não dá atenção. Quando ele não pular e sentar, você dá atenção. Sentar, deitar, ficar e vir até você. Isso faz com que o cachorro comece a prestar mais atenção em você. E quanto mais atenção o cachorro presta em você, mais focado o cachorro fica e evita problemas futuros. Como o cachorro andar na rua puxando. Por que ele puxa? Ele não tem foco. Ele não sabe em quem. Ele foca no ambiente. O cachorro sai latindo para todo mundo. Por que? Ele não tem foco. Ele não sabe quem está, para quem que ele olha. Então, ele vai e responde os outros cães, responde o ambiente. Então, quanto mais foco o cachorro tiver em você, é melhor. Beleza? Os quatro comandos, você lembrando? Senta, deita, fica e aqui ou vem, que é a mesma coisa. Isso é muito importante. Isso tem a ver com a parte da mordida que todo mundo me pergunta. Quanto mais atividade mental você der para o seu cachorro, melhor. Cachorro mentalmente cansado é cachorro educado. Tá bom? Interaja com os seus cães, converse com os seus cães de uma forma que ele entenda que é dessa forma de você trocar e tudo vai ficar melhor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dá um like. Isso aqui ajuda para que cada vez eu traga mais conteúdo para você. É o canal de adestramento que mais traz conteúdo gratuito. É isso mesmo. E eu trago com muito prazer, porque eu recebo inúmeros feedbacks das pessoas falando Gustavo, muito obrigado, melhorou o relacionamento. E isso não tem dinheiro que paga. Tá certo? Então já deixa o seu like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Sempre por dentro das novidades do canal Adestramento Descomplicado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!